Oi minha gente, hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, pra mostrar umas mudinhas que eu ganhei hoje faz oito dias. Olha, essas mudinhas aqui são de Calanchoy, tem vermelha, tem branca, tem rosa, essas mudinhas aqui. Tem mais essa que a mulher me chamou lá e foi pra me dar essa muda. Ela me deu essa muda aqui também, gente, desse capto, como ela me deu essa muda também, que eu acho que é de Wernia, mais essa. Cada coisa linda que ela me deu. E ela me deu essa muda também aqui de Hortência. Ela tem rosa, tem azul, ela disse que não sabe a cor, não lembra, mas o importante é a gente ter, né? Quando, se ela for pra frente mesmo, aí ela, eu vou ver, né? Quando ela florei, que cor vai ser. Eu tô aqui, gente, pra mostrar pra vocês, né? Esse baldo aqui, minha gente, já ia pra o lixo. Já foi reciclado, amarrado aqui. Mas, depois eu fui na feira e achei umas coisas interessantes e eu trouxe pra plantar. E, também, minha gente, quero mostrar pra vocês as caqueiras que eu comprei, né? Segunda, quando eu ganhei essa muda de Wernia, aí comprei essa caqueirinha. Ela é pequena, mas vai dar pra um bom tempo pra essa Wernia se desenvolver aqui e encher. É muito lindo, foi R$3,00. Comprei essa outra também, né? Do mesmo tamanho. Não sei o tamanho elas são. Aí, hoje, eu fui na feira, novamente, aí comprei essas outras. Essa daqui, a menina pediu a R$3,00. Aí, eu fiquei meio assim, né? Dinheiro em pouco. Aí, ela disse, se a senhora levar duas, eu faço a R$2,00. Ela disse, ah, então tá bom, vou levar três. Já melhorou pra mim, né? Aí, depois de uma volta na feira, eu comprei alguma coisinha. E, eu disse, esses dois reais, eu vou buscar mais uma caqueira. Aí, trouxe, gente, quatro caqueiras pequenininhas, né? Não sei o tamanho delas, não tem indicando, mas comprei. Essas daqui de três também, mas que essa daqui sai melhor. Mas foi a três. Eu tenho essa bondade, essa foi a dois. Assim mesmo, o que eu tenho pra mostrar pra vocês, foi essa muda aqui que eu achei no lixo. Ia pra o lixo, aí eu cheguei, eu olhei, aí peguei, olha, coisa linda, eu não tinha dessa. Aí, eu cheguei, botei na água, e como aquele balde ia pra o lixo, aí eu disse, não, já não vai mais. Mas, fui buscá-lo, que o carro só passa a tardezinha pra pegar o lixo. E voltei com ele, já preparei a terra ali, ó. E vou... Tem a muda. Olha, minha gente. Quanta muda tem. Mas, eu acho que eu vou botar tudo lá no canto só, porque eu não vou ter mais, mas, aonde botar, por enquanto, né? Olha, gente, que raiz, essa raiz grossa, eu acho que é pra sair mais um brotinho, né? Linda, linda de folha. Ela devia ter levado um sol, né? Queimou um pouco, mas ela tá linda, né, gente? Quanta coisa linda que eu só vi nos vídeos das colegas, né, das pessoas que eu assisto nos vídeos, quanta muda linda. Também, minha gente, eu sempre vejo nos vídeos essa daqui. Eu era louca por um desse. Não sei se ele vai pegar, ó. Não sei se ele é assim. Eu sei que eu vou cortar ele mais pra cima, pra ver se eu recupero ele, se eu vou conseguir fazer uma muda. Eu acho lindo. Tinha maior vontade de ter uma planta dessa. Tem mais essa daqui, foi porque eu não quis. Tá mexendo lá nos listos, né, na frente da casa do povo. Aí, essa daqui não, é lá, encostada lá no canto. Mas, mesmo assim, tinha gente, né, que ficou olhando. Eu disse, ah, me vê pronta, eu vou pegar. Aí, essa daqui, gente, eu acho que ela bota uma froa, não sei. É, que é da mesma dessa aqui, né, dessa verde e amarelinha, claro. Crema, eu acho que ela bota uma froa. Aí, eu trouxe pra ver se esse, não sei se eu pranto, se eu deixo na água, pra ver se eles me dão uns filhotinhos. E eu quero muito, meu Deus, que essa daqui pegue. Assim, esse galho, né, mas eu confio em Deus que ele vai me dar brotinho, vai pegar assim. Pois é assim, gente, tô feliz, né, segunda-feira vem, e aí, baixando o mudinho, ó, gente, que coisa mais rinda, não sei o nome dessa, dessa veidinha aqui, tá meio clara ali o sol, mas eu não sei o nome, sei que ela é linda. Olha, minha gente, eu só tenho a agradecer a vocês, que comentam, que visualizam meus vídeos, e pelos amigos inscritos, que Deus abençoe cada um deles, os que vão chegando, quem sentiu o desejo de me acompanhar, que Deus abençoe, os que visualizam, e os que me dão joinha, os que comentam, que Deus abençoe, minha gente, cada um de vocês. Eu só tenho a agradecer a Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente.